Como você é burro, né? Mas que otário, jumento! É, ninguém espera uma situação dessa, mas essas situações delicadas, invariavelmente, todos nós passamos e, geralmente, quando a gente não está esperando. Uma ofensa, às vezes, através de críticas, de julgamentos ou até xingamentos. O nosso cérebro, neste momento, deixa de agir racionalmente, mas você pode, sim, treinar o seu cérebro. Há três caminhos para você escolher nessa situação. Se isso é importante para você, então, sempre dê na curtida e vamos embora para a discussão. Fala, pessoal! André do Brainpower, Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro. E esse é mais um dos nossos capítulos dessa série Reprograme Seu Cérebro para você aprender mais sobre como funciona essa máquina incrível e colocar ela para funcionar a seu favor. Basicamente, hoje nós falaremos sobre três formas de reagir frente a uma crítica, julgamento ou xingamento ou, basicamente, qualquer coisa que te ofenda. Mas, antes de qualquer coisa, dá uma olhada nesse vídeo, porque isso que você vai ver é o que acontece quando você coloca a sua atenção na crítica, no xingamento, no inimigo ou, simplesmente, no outro. Um perfeito desastre, não é mesmo? No exato momento em que você tira a sua atenção daquilo que você tem que fazer e coloca em alguma coisa que você não previa, algo que não te agrada, automaticamente isso tira o seu foco e também muda o seu estado emocional e tende a levar às situações como essas. Ok, mas então como a gente pode fazer para lidar? Será que a gente ignora? Bom, vamos lá então para os três caminhos e eu já te adianto que o terceiro é o melhor caminho que você pode adotar. O primeiro deles é, basicamente, você fingir que nada aconteceu. A pessoa te xinga e você simplesmente ignora, finge que não é com você. Não é nada fácil isso porque emocionalmente as ofensas nos afetam e se você ainda ignorar, eu sei que outras pessoas por aí vão te chamar de frouxo, de bundão e simplesmente de qualquer coisa porque você não reagiu, você não rebateu. Como assim você simplesmente ignorou essa ofensa? Agora, de certa maneira, existe sim um lado positivo porque se você realmente conseguir ignorar a ofensa e for forte o suficiente para isso e não se apegar de forma emocional, pouco importam os outros. O que importa é que você está em paz com você mesmo. Então esse é um caminho que tem sim vantagens, mas também tem desvantagens, certo? O segundo caminho é você se posicionar e você rebater a crítica, defender ali a sua honra. Assim, em tese, você pelo menos consegue diminuir aquele peso emocional para você mesmo. Agora, por outro lado, tem uma chance enorme de acontecer exatamente igual ao vídeo. Você está ali simplesmente indo na direção de algo, chega uma crítica, chega uma ofensa e você coloca o seu foco naquilo e quando você percebe, em primeiro lugar, você parou de fazer aquilo que você fazia. Segundo, você não tem mais o estado emocional para fazer aquilo. Terceiro, tem uma chance grande de você simplesmente dar de frente para um obstáculo que você não estava nem olhando, porque o seu foco foi tanto para o outro que invariavelmente algo vai ser afetado. Às vezes seus objetivos, às vezes seus relacionamentos, um embate sempre deixa alguma sequela. Ele pode resolver emocionalmente ali porque você se posicionou e você defendeu ali a sua honra. Porém, isso pode criar um problema ainda maior. Então este caminho tem também um lado positivo, mas tem um lado negativo que eu diria que é até maior. Agora, existe um terceiro caminho e este é o melhor de todos. Basicamente, ele consiste em você estar tão seguro de si, tão claro de quais são os seus objetivos, tão claro do que você realmente precisa fazer, que basicamente você nem tem que se posicionar para absolutamente ninguém. Você não precisa usar a sua energia para isso. Para que se posicionar? Eu quero é preservar a minha energia para usar exclusivamente para atingir os meus objetivos. E aqui vem a parte central deste terceiro caminho. No momento em que você canaliza a sua energia para os seus objetivos e você mantém o seu foco, continua agindo, o que tende a acontecer é que você tende a chegar nos resultados que você esperava. E a sugestão que eu te dou é que você deixe os resultados calarem as críticas. Não se dê a esse trabalho, não se diminua a ficar ali você rebatendo. Simplesmente faça, faça acontecer e mostre o resultado. Obviamente este é o melhor caminho, afinal, o melhor cala-boca que você pode dar em uma pessoa, ele é silencioso, ele é feito através de resultados. Essa resposta verbal que a gente tende a dar, este posicionamento que a gente tende a querer fazer, tende a te fazer bem por um primeiro momento, mas vai ofender a outra pessoa e vai entrar num ciclo negativo. O resultado, esse, humilha a pessoa que está te criticando. Ela simplesmente fica quietinha, porque não há mais o que fazer, não há mais o que dizer, não há mais o que rebater, afinal, o resultado está aí diante de você, estampado na testa dela. Não há absolutamente nada que fale mais alto do que um resultado. E também, não há um resultado sem foco, não há resultado sem energia, e não há resultado sem concentração naquilo que você tem que fazer. Essa é a beleza da vida. A vida, ela é feita de escolhas. E você pode escolher naquilo que você vai focar. Seja nas pessoas, no que elas pensam, nas ofensas ou no seu objetivo. Cada escolha tem uma consequência. Cada escolha te coloca num estado de espírito diferente. Cada escolha desperta uma emoção. E eu tenho certeza que você sabe que naquele dia que você está ali abalado emocionalmente, você simplesmente não consegue se concentrar em nada. Nada flui, nada acontece. E se alguém diz que de repente você é incompetente, e isso te afeta, e essa emoção faz parte do seu dia a dia, você não vai fazer nada naquele dia por conta disso, e isso vai retroalimentar. Vai fazer você se sentir ainda mais incompetente. Então, use essa energia. Eu vou te dar aqui um caminho diferente. A escolha que eu te dou é que você use a crítica como um combustível. Para você seguir adiante ainda mais forte. Ah é? Ele disse isso de mim? Eu vou provar para ele. Use como um argumento. Use como combustível. E para isso ficar ainda mais claro, tangível, concreto para você, eu vou te dar uma sugestão, uma lição de casa aqui para você, que você procure no YouTube o vídeo da Susan Boyle. Basicamente, digita lá Susan Boyle. Essa é uma pessoa que foi cantar nesses concursos de cantoria, e basicamente todos julgaram ela pela aparência. Ela simplesmente não ligou, e no momento em que ela abriu a boca dela, ela calou a boca de todos os outros. Essa é a conduta. Esse é o caminho. Mostre resultado. O resultado silencia. O resultado cala. O resultado humilha. Essa é a direção que você deve dar ao seu cérebro. Você é o gestor do seu cérebro. Você direciona para onde vai o seu foco. O que você faz com aquela energia que chegou para você, seja através de uma crítica, que você pode usar positivamente, ou seja uma energia já positiva, que já te faz agir naturalmente. Mas nós precisamos ser ainda mais específicos, ainda mais estratégicos, com aquelas energias negativas. Porque se não fizermos nada, ela simplesmente nos destrói. Por isso que os alunos do método Reprograme Seu Cérebro mudam tanto. Eles aprendem como gerenciar o cérebro, a energia, o foco, a intensidade, para resultados espetaculares. Se você quer saber mais a respeito disso, não deixa de se inscrever aqui na jornada de reprogramação cerebral em reprograme-seu-cerebro.com.br. É um evento gratuito de sete dias, sobre neurociência comportamental, com aulas online, e-book, PDF, uma série de materiais para você baixar, com um objetivo, você entender como as decisões se formam no seu cérebro, como ele funciona, como ele foi desenvolvendo os padrões que você tem hoje, tal como esse, de de repente, não ter uma conduta, não ter uma reação estratégica, racional, frente a uma crítica. E efetivamente, então, passar para o outro lado, o lado de entender a formação desses padrões positivos, e substituir os negativos, como de repente, formação da preguiça, procrastinação, lá dentro do seu cérebro. Então, entra aqui, reprograme-seu-cerebro.com.br. E agora, é hora de você conectar o que a gente falou com você mesmo. Porque se você não fizer isso, a informação entra para um ouvido e sai pelo outro. Então, a sugestão que eu dou agora, é que você pegue e coloque aqui abaixo nos comentários, e diga qual é a ofensa, ou o tipo de ofensa, que mais te afeta. Não para contar somente para mim, não, mas também para contar para o seu cérebro, para ele ver, visualmente, ficar concreto, tangível, aquele tipo de ofensa, porque essa vai ser a que você vai mudar o padrão de resposta frente a ela. Se você gostou, então, desse capítulo, não deixe de clicar aqui para deixar a sua curtida. E se você acha que esse capítulo pode beneficiar alguma pessoa, como eu tenho certeza que você pensou em alguém, não deixe de encaminhar para ela, bem como clicar no botão de assinar, que está aqui ao redor desse vídeo, tem um botãozinho assinar, marca assinar, marca receber as notificações, assim o YouTube vai te avisar do nosso próximo capítulo, na próxima terça-feira, às 19h. E eu quero falar um pouco mais a respeito deste assunto no nosso Telegram do Brainpower, basta para você fazer parte desse grupo exclusivo, entrar aqui em brainpower.com.br, ou então, caso você esteja no celular, bata a câmera do seu celular aqui nesse QR Code, que você vai direto para dentro deste grupo, e é dentro deste grupo que a gente pode ter um contato ali mais próximo, e eu vou fazer sempre reflexões para incrementar, para aprofundar o que é discutido aqui, e é hoje. Hoje é o dia que você monta nas ofensas. Usa elas como simplesmente um cavalo que você pode montar e usar a seu favor, afinal, o seu futuro começa hoje. No brain, no game. Até a próxima.